Olá meninas! Bom, eu voltei, acabei de fazer um vídeo pra vocês agora, que daqui a pouco eu vou editar. E eu lembrei de que muitas meninas me perguntam sobre o meu cantinho, aonde eu faço os vídeos? Onde você faz os vídeos, Carol? Faço aqui no meu quarto, um quarto que eu fiz especialmente pra isso, pro meu espaço de make e pra fazer os vídeos pra vocês, tá? Então, esse é o meu cantinho, é o canto que eu mais gosto da minha casa, e sejam bem-vindos ao meu cantinho, ao nosso cantinho, né? O cantinho do blog, do YouTube, tá? Do meu canal. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês, virar a can. Um minutinho. Eu apertei alguma coisa aqui? Não, certinho, Flávia. Bom, aqui as partes das minhas caixinhas de biju, vou abrir pra vocês. Essa caixinha linda que eu ganhei da minha sogra, tá? Os pelinhos. Aqui tem tudo, guarda os meus anéis, tá? Os colares, os brincos, tá? Aqui. Aqui os anéis que eu gosto, os meus brincos. Não tem muita coisa, não. Tá? Aqui tem o meu relógio. Certo. Ali também é, são algumas bijus e chuchinha de cabelo, as velhinhas que eu gosto, os meus ursinhos que eu amo, tá? Essa parte aqui, na verdade esses pincéis não são aqui, tá? São ali onde tá o meu netbook, tá? Aqui é a parte onde eu coloco os meus sapatos. Não vou abrir que tá uma bagunça. Aqui são as minhas makers, tá? Aqui elas estão organizadas. Aqui é o meu netbook, aqui é a minha mesinha. Essa caixinha é onde eu apoio a câmera, ali onde eu deixo uma baguncinha, né? Claro. Aqui é a minha escrivaninha. A escrivaninha não, é penteadeira, né? É, acho que é isso. Em português, né? Capitáfoa aqui. Aqui sou eu. Ai! Essa flecha que eu adoro, que o Patrick me deu, de índio, né? De decoração e luminária. Aqui, guardo algumas roupas aqui. Aqui são... Aqui também eu guardo algumas coisas pra cabelo. Ó. Aqui, que eu tô usando no momento, esse profite. Eu uso pra depilar aqui. Esse gel eu não uso mais pra enfeitar. Aqui pra tirar o esmalte. Tá? O meu demaquilante, da Nivea. Esse é muito, muito, muito bom. Tá? Aqui alguns perfumes. Não muitos. Esse aqui que eu ganhei da minha sogra. Que é o Vicente Van Gogh. Que é uma delícia, esse perfume. Acho que tá dando pra vocês verem agora. O nome. Deixa eu ver. Acho que assim dá pra ver. Esse aqui é o Axe masculino. Que, gente, parece perfume importado. Uma delícia. Gabriela, que acabou. Não tem muitos perfumes, não, gente. E esse daqui que eu tô usando no momento. Que é da Paco Rabanne. Que é o Black. XS. Que é uma delícia. Que eu tô usando agora. Bom, aqui é a parte sala que eu fiz, né. Pra minhas amigas, quando elas vêm me visitar. Todo mundo gosta de ficar aqui. Os meus gatos adoram ficar nessa casa. Nessa parte da casa. Aqui são as minhas máscaras, minha mandala. Ali eu preciso colocar um porta-retrato. Aliás, o porta-retrato já está lá, mas eu preciso colocar foto. Eu sempre falo que eu vou colocar, mas eu não tenho nenhuma foto pra colocar. Tá? A minha poltrona, que eu adoro. Ali. Não vou chegar perto, gente. Porque a minha máquina, ela tá... Ela tá ligada na tomada. Ali é a minha torre de Paris. Quando eu fui pra lá, o Patrick comprou pra mim. Tá? Aqui mais duas poltronas. Mesinha de centro. Aqui tem... Acho que vocês não vão conseguir ver. Bom, naquela ali, embaixo, ó. Aquela mesinha. Tão vendo onde tá a torre? Embaixo tem várias revistas. Aqui também, ó. Aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Várias revistas femininas, de maquiagem. Aqui essa estantinha improvisada. Tá? Então... Aqui essa janela que nunca abre. Tá? Essa luminária. Eu gosto dela, mas... Na verdade, eu sou enfeite porque não ilumina muito, não. A luzinha dela. Tá? Ali são os bichinhos que eu ganhei do Patrick. Na quermesse que teve aqui. Tá? É isso, gente. Esse é o meu canto. Que eu adoro fazer. Ali eu sento. Quer dizer... Na verdade, eu não sento naquele banquinho. Eu sento numa dessas poltronas aqui, ó. Arrasto pra lá. E fico ali batendo papo com vocês. Conversando. E é isso. Meu chinelinho. Enorme chinelinho. Da Minnie. Que eu trouxe do Brasil agora. Nessa última vez que eu fui. E aqui sou eu. Bom. Esse é o meu quarto. Tá? Ah, minha gata. Oi. Fala oi, mãe. O que tá acontecendo aqui nesse quarto? Por que a senhora não está brincando comigo? Estou me sentindo só. Abandonada. Desamparada. Né, mãe? Fala oi pras meninas, Luna. Oi. Fala. Oi, mãe. Hi. Say hi. Fala oi. Ela adora ficar aqui nesse quarto. Aliás, todos os gatos gostam de ficar aqui. Ela se esconde aqui. Fala oi, mãe. Oi. Ela conversa quando eu falo, geralmente. Oi. Ela fala comigo. Fala oi pra mãe. Fala oi. Fala. Não, não quero falar. Bom. Dá tchau, então. Fala tchau. Luna. Vem aqui, mãe. Vem. Dá beijo, mãe. Beijo. Viu? Ela foi. Bom, meninas. Esse é o meu cantinho. Tá? O meu quarto, sala, sei lá. A Patrick chama de sala, eu chamo de quarto. Tá? Esse é o meu cantinho. Eu vou virar agora. Bom. Vou sentar aqui. E dar um tchau pra vocês. Tá? Vou virar aqui. Ou não. Vou olhar pro espelho. E dar um tchau. Não sei se vocês conseguem me ver bem. Acho que é assim, dá pra ver? Não, né, Flávia? Bom, vou virar aqui. Assim vocês olham para mim. Ah! Bom. Então é isso, meninas. Esse foi o meu cantinho que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver mais alguma coisa devagar, eu mostro. Faço um novo vídeo pra vocês. Esse foi só um, uma prévia do, rapidinho, um mini tour pelo, pelo quarto. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um beijo a todas vocês.